Oi gente, pra quem não me conhece eu sou o Edson Lima e eu estou trazendo aqui um vídeo né, porque normalmente eu estou fazendo live Como vocês sabem, hoje e amanhã teremos vídeo a 3 horas da tarde, então ó, já deixa o like aí, comenta a hashtag batata no final do vídeo Porque você vai conseguir receber 20 batatinhas se você fizer esse comentário, apenas um comentário por pessoa tá gente, não adianta comentar mais não Então, gente, hoje eu estou trazendo esse jogo aí que eu não sei o nome, Skywar, acho que é isso E vocês sabem que eu só sei morrer nesse jogo né, então por isso que eu trouxe aqui, porque eu sei que vocês gostam quando eu morro Mas vamos pro jogo que a partida aqui já vai começar e vocês vão ver aqui a nubice em pessoa Espero que vocês gostem, espero realmente que vocês gostem, eu estou desacostumado aqui a gravar vídeo Eu tinha gravado uma vez, mas não pegou, aí eu estou tentando de novo, mas eu acho que dessa vez vai dar certo Eu só não posso clicar aqui errado, porque da última vez eu cliquei errado e fiquei sem gravar vídeo né, mas ok Desacostumei, espero que vocês estejam vendo a telinha aí, bem bonitinho do joguinho pra gente jogar né, e vamos que vamos E depois quem sabe eu consiga jogar com vocês, eu joguei algumas partidas, então Espero que esteja ficando bom, vamos lá então Opa, nessa fase aqui eu não fui não Não sou muito fã, não gostei dessa fase não, não gostei Não gostei dessa fase Já quero outra Próximo jogo, não quero Meu Deus, meu Deus, minha espada Eita, esqueci da musiquinha Deixa eu colocar a musiquinha Pronto Nada que vocês já tenham visto na live né, não tenho visto Vamos lá, vamos lá, aqui, aqui É, vamos pegar o machado né, mas não, beleza Pronto, vamos embora, vamos embora, vamos embora Isso aqui é muito apelão ó, você pode colocar o bloco na frente Tá, mas eu não queria fazer isso aqui não, mas ok Tá, tá, vamos lá, não tem ele aqui Opa Vou pegar esse machado Vai lá, coloca o machado, coloca isso aqui Certo, tem capacete? Não Vamos pegar, vamos pegar essa bolinha Que eu não sabia que essa bolinha dava tanto dano, não gente Realmente eu não sabia que essa bolinha dava tanto dano Oxe, joga a bolinha nele, joga a bolinha Eu vou até com o machado Eu vou até com o machado Ah, beleza Beleza, caraca, o machado é muito forte mesmo Vamos lá, vamos pular isso aqui Aí, boa, não morri, não morri, não morri Já tô muito feliz com isso Vou pegar mais bolinha Caraca, olha a quantidade de coisa que ele tem Cadê a espada, cadê a espada Tem espada, não tem espada Mas tem isso aqui, beleza Capacete, capacete, usa capacete Diamante Bota Coisinha Tá bom, tá bom, tá bom Não, tem Tá certo, tá certo Vamos, 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 vamos Eu tô agoniado Cadê, cadê, cadê Onde é que tem jeito, onde é que tem jeito Eu lassei, onde é que tem jeito nesse negócio Deve ser pra lá, vamos pra lá Vamos pra aquele lado ali Vamos pra aquele lado ali Vai, vai, vai Silêncio, silêncio Vou morrer Não quero morrer Sou muito bonito pra morrer Vai Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar esse aqui Esse aqui Pega, pega, pega Boa Ah, espada de ferro Espada de ferro Eu já tenho espada de ferro, né Mas é o que eu não vi ali Ali, ali Não, não vou pular não Se eu pular aqui eu vou morrer Agora dá Sai Sai, 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 sai Sai Ai, ai, ai Sai 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 Sai, ó Vai embora Ih, matei mais um Matei mais um Matei mais um Tem o que aqui Tem o que aqui Ah, já tenho Já tenho Já tenho essas coisas Já, já Já tô muito bom Tô muito bom Ai, tô gostando mais do machado Até que vocês falaram mesmo Machado é melhor Cadê, cadê Onde é que tem mais gente Eu nem sei Ah, tem três players ainda Tem três Onde vocês estão Cadê vocês Cadê vocês Sai Por aqui Cadê Ali, ali Achei, achei, achei Não morre Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aff, ele tá lá onde eu tava Volta aqui, meu filho Vai Vai, 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 vai Beleza Caraca, o mundo Começa a se desfazer Tá de zoa com a minha face Aqui, ó Ele não viu não Vai Sai Morreu Não morreu não Sai Caraca, ele tá forte Sai Sai Por que ele não tá me atacando Sai Ai, come a maçã Aí embaixo Come a maçã Come, come a maçã Cadê, cadê Ali Caraca, será que eu vou ganhar agora? Ai não, eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Nossa, eu não ganhei nada Mas outra, mas eu vou começar esse vídeo aqui já ganhando Nossa, vai ser muito bom Vai ser muito bom esse negócio Cadê ele? Cadê ele? Aqui Sai 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 Sai, sai, sai Sai É minha Vitória é minha Eu ganhei, cara Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu nem sei pra que saber esses negócios Mas eu ganhei Nível do Ai, de novo Você sabe o que é isto? Eu não sei o que é isso Já a segunda vez que isso acontece Segunda vez que isso me acontece O tempo acabou Não entendi Caraca, eu não acredito Que eu comecei o vídeo E ganhar a partida Eu morri várias vezes Eu não consegui ganhar nenhuma Teve cada morte Eu morri caindo Sozinho Sem ninguém Nossa Teve cada Cada nubis Que você tem ideia Vamos tomar nossa agulha de lei Eu espero que esteja gravando Porque eu vou ficar muito tempo Triste se não gravou a minha vitória Minha única vitória nesse jogo Eu nunca ganhei esse jogo Minha primeira vez Olha o foguinho aqui Vai, 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 vai Eu quero jogar de novo Ih, esse negócio é viciante Ah, a gente tem que marcar Pra jogar todo mundo junto Já estou avisando Vamos marcar pra gente jogar Opa, opa Nove pessoas Vai, vai começar Dez segundos Dez segundos Ai, estou ficando Estou ficando animado Estou ficando animado nesse jogo Em parte Talvez eu acho que eu tenho Uma pequena vantagem No PC, né Porque no PC É mais fácil de controlar Do que o celular Não sei Mas não Tem vantagem nenhuma não Que eu sou noob Vai, vai, vai Começou, começou Começou Pega tudo Pega tudo Pega, pega Equipa Equipa Dá um delayzinho aqui Pra abrir esse negócio Tem mais caixa aqui Tem um aqui Tem um aqui Beleza O que é que tem aqui Pronto, acho que é isso Simbora, simbora, simbora Vamos matar, vamos matar o povo Eu vou ali Eu vou naquilo ali Eu vou naquilo ali Silêncio Silêncio Que ele não está vendo Ele está ali embaixo Ele está ali embaixo Eita, caraca Não O cara não tinha nada a ver Oxi O cara não tinha nada a ver Comigo Só porque eu ia pegar Outro escondido Aí vem um doidinho E fica bolota de coisa Em cima de mim Aff, cara Chateado Pelo menos vai começar rápido Essa Não, essa eu vou ganhar Essa vitória é minha Vamos lá Se concentra Se concentra Vai, vai, vai Cadê, cadê Só tem esse baú Equipa Tem mais baú não Ai, que pobreza Que pobreza Caraca É muito longe Aquele negócio Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Bota bloco Não, aqui Por que não está mais botando bloco Agora Agora Vai Vai, 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 vai Bota bloco Bota bloco Bloco Acabou Pula Boa Vai, vai, vai Isso Isso, garoto Vou pegar isso aqui Para ninguém pegar Deixa eu comer a maçãzinha Machado Beleza Com a maçã Com a maçã Tem uma ali já Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vamos pegar Vamos pegar tudo aqui Que dá para pegar Tem sete pessoas Opa, opa Boa Vai lá Equipa Opa Mais Mais gente Caraca O carinha morreu com ovo Foi isso? Nossa Sabia que o ovo Não batia tão forte assim Não Aqui Vou pegar esse negócio aqui Que ele é chato Agora eu entendo Por que o povo gosta De pegar esse negócio Vai, vai Equipa Aqui Beleza Com a maçã Ele tem que ir ali Para o meio Como é que eu vou Ali para o meio? Não sabe Mas a gente tenta Eu nem peguei mais bloco Né? Ai, dá para ir aqui? Dá Beleza Ai, tem uma coisa aqui Vai, vai Bota, bota Aí Medo Não cai Não cai Não vamos morrer de queda Sai 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 Caramba Será que A espada diamante Vai dar mais dano? Sai de perto de mim Sai que você vai morrer Você vai morrer Não corra não Não corre não Fica aqui Ai, beleza Beleza Cadê? 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 Cadê os itens? Acho que eu já peguei Oh, beleza Calma, calma Calma Fica de olho Fica de olho Fica de olho Vamos ver os itens Vamos ver os itens Boa, garoto Cadê bota? Bota de diamante Não tinha nada aqui Interessante Beleza Vamos lá Cadê? 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 Tem dois Só tem dois Só tem eu Só tem eu Eu e outra pessoa Cadê? Cadê ele? Onde você se esconde Forasteiro? Cadê você? Eu acho que ele está Eu acho que ele está Desse lado aqui Eu acho que ele está Para esse lado Vamos lá Vamos lá Encontrar ele Não se esconda Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê essa pessoa? Oh, meu querido Apareça Vai ficar escondido mesmo, é? Cadê? 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 Ah, ele deve estar Desse lado aqui Acho que ninguém Passou aqui Provavelmente está Desse lado Conforme o tempo Passa o mundo Vai se desfazendo Beleza Cadê ele? Oxi Esse mapa é grandinho Nossa, eu ia me matar Agora Ih, está se desfazendo Ali Então, desse lado Eu acho que ele não está Não Vamos voltar Vamos voltar Volta Vamos ganhar Edson Vamos ganhar mais uma Opa, está se desfazendo Ali também Há uma hora Ele vai aparecer Será que ele está aqui em cima? Ganhei Ganhei Eu acho que ele estava A fecar, né? A feca A fecar Sei lá o nome Estou nem aí Duas vitórias Meu querido Duas vitórias Duas vitórias Nível 3, ó Opa Nem sabia que tinha nível Aqui direito Não sei o que quer dizer Né? Ganhei Oxi Cara, eu estou ficando Muito bom nesse jogo Eu estou ficando Muito bom nesse jogo Payet Isso aqui sabe jogar agora Sky Ross Sky Ross 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 Deve ser Ross Não sei Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma Vamos ganhar mais uma E aí Suntou Bora gente Entra Só tem 7 pessoas Entra Você quer inserir a água? Não, cancela Vamos ganhar Vai começar Vai começar 9 pessoas Beleza Beleza Vamos que vamos Que a vitória é do pai Vai, vai, vai Lembrando gente Não esquece Deixa o like Compartilha esse vídeo Compartilha Vai, vai começar Vai começar Vai começar 2 1 0 Começou Beleza Pega tudo Pega tudo Pega machadinho Que machadinho dá dano pra caramba Deixa o machadinho aqui Tem mais baú Tem mais baú Normalmente tem 2 baú Né? Aqui Beleza Mas não sei se Eu não sei se ele é bom Vamos ver Vai, vai, vai Tem 9 player Ninguém morreu Ninguém morreu Capacete Certo Vamos embora Vamos pra ali Vamos pra ali Vamos pra cá Melhor vir pra cá Vamos pra cá Vai, vai, vai Cara, isso é Meio roubado Isso é Meio roubado Ai Espero que tenha sido Eu mesmo Vai, coloca 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 o capacete Homem Vamos, vamos, vamos Vamos ver O que é que tem aqui Boa Nossa Muito bom Muito bom Muito bom Não Eu vou Colocar madeira No peito Agora deu mesmo Com maçã Com maçã Tem 6 6 player 6 player Vai lá Se matem Se matem por mim Vamos pra esse lado Ali agora Espero que ninguém Atire nada em mim Cadê? Tem alguém? Não Bora Tem alguém atrás? Não Só tem aquele carinha ali, né? Eu acho que é o carinha Que tá ali Ali, ó Tem gente ali Tem gente ali Vamos deixar ele se matar Aqui Isso Vai, bate, bate Isso Sai Sai, sai Caraca, caraca Quem é que tá me batendo? Tem alguém me batendo Atrás Oxi Como é que ele tava dando Tanto dano assim? Eu tava bugado Não Oxi Você roubou, viu? Você roubou Você mesmo Mais Mais, mais, mais Mais O que? Não tem nem sentido Aquilo Não Esse jogo é um pouco Viciante Agora eu entendo Por que vocês querem Que a pessoa fique jogando Esse jogo É interessante É interessante Mas eu tô com umas ideias aí Que eu acho que vocês vão gostar Eu acho que vocês vão gostar Da minha ideia Vai ser Eu não vou falar Vai ser surpresa Porque eu não sei se vai dar certo também Se não der certo É melhor ficar calado Porque Se não der certo Vai ficar Sateado O que é isso aqui, hein? É lã? Acho que é lã, né? Caraca Se for lã Fica Nossa Dá pra fazer uma ensala Bem louca com isso aqui Ai, gente Aparece Mas Eu quero minha última Você entrou no time green Bora Só falta mais dois Tururu 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 Já tô vendo aí Feijão torcendo contra mim Né, Feijão? Feijão ficou torcendo Pra eu morrer Aí Nove pessoas Dez segundos Vamos lá Então, última Torçou pra mim ganhar Porque eu já ganhei a primeira Vamos terminar com chave de ouro também, né? Vamos terminar com chave de ouro E espero que esse vídeo Esteja sendo gravado Senão vou ficar muito triste Vai, 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 vai Tem baú aqui Acho que tem baú lá embaixo Beleza Pega tudo Vamos lá Vamos pra baixo Cadê, cadê, cadê Cadê o baú? Cadê o baú? Aff Não tem dois baú? Ah, não vou pegar não também Não quero Chateado Simbora Opa Vamos ali Vamos ali já Sai daqui, moço Para de me olhar Moço Sai daqui Sai daqui Não 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 Ele me tapeou Cara Ele me tapeou Eu jurava que ele não tinha nada Que ele tava mudando na mão Eu pensei que ele não tinha essas coisinhas Ai, que chato Não, não, não É, né Fazer o quê? Mas é isso então É isso Então Beleza, gente Voltando aqui Espero que tenha gravado Senão eu vou estar muito chateado Mas é isso, gente Valeu todo mundo que assistiu o vídeo Muito obrigado Se você deixou o like Compartilha esse vídeo Vamos lá Vamos chegar a muito like Nesse vídeo também, hein Primeiro vídeo Aí depois que eu faço as lives Eu acho, basicamente É, mais ou menos Então, gente Não esquece de comentar A hashtag batata Amanhã Três horas Também tem vídeo Então não perde Para você ganhar batata também Porque a cada vídeo Se você comentar a hashtag batata Você ganha 20 batatas Depois eu vou somar Beleza? Um beijo, gente Um abraço quentinho Até amanhã Três horas Valeu, valeu Tchau, povo bonito Tchau